Filho meu Não temas, não fiques assim Desse jeito O seu clamor chegou a mim Estou aqui Eu sei que o mal Só vive cercando você Na estrada Tentando roubar sua fé Até desistir Mas não desiste não Sei que é grande o seu problema Mas eu sou maior que tudo Acalma esse vento forte E lhe ajudo a prosseguir Como ajudei os meus servos de outrora Não abandono a quem me clama e chora Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu acalmo o mar Não temas, ó meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou maior que tudo Então pra que é meu? Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Lhe guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou maior que tudo E vou lhe abençoar Você vai triunfar Confia, vá em frente Não desista, não se entrega Veja a bandeira da vitória Que se é Eu estou contigo Te ajudo, lhe liberto Toda tempestade Eu faço acalmar Eu sou o teu Senhor Te ajudo a toda hora Venha contra ti Vai contemplar sua vitória Quando eu abençoo Ninguém pode intervir Eu sou o teu Eu sou o teu Eu acalmo o mar Não temas, ó meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou maior que tudo Então pra que é meu? Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Me guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou maior que tudo E vou lhe abençoar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Sabe por que ele diz assim, ó Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar